Fala molecada, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez de volta no nosso canal Bom Demais. Roda a intro, é nóis! Fala molecada, vocês que tá ligado no meu, no seu, no nosso canal Bom Demais. Não troca de canal, fica no canal do tio mais bonito do YouTube, tio Simpson. É, tio Simpson, você está muito sexy. Ai, ai, lindo. Fala molecada aí, ó, a careca que tá escondida agora. É o seguinte, molecada, rapaz, eu acho que vai vir uma nova tropa aí. Eu acho que vai vir uma nova tropa aí. Eles estavam mexendo hoje, eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Vocês já chegam dando aquele dedo no like aí. Dá aquela força pra nós aí, galera. Dá um dedo no like. Ai, rapaziada, já chega metendo o dedo no like do tio Simpson. Não custa nada, vai lá, mete o dedo no like. Ajuda aí o canal do tio Simpson. Isso, ajuda aí. Mas queira no quê? Vai logo. Vai logo, galera. Aqui, compartilha o vídeo. Dá aquela força pro tio Simpson continuar fazendo vídeo, cara. Vamos fazer esse canal chegar a 100 mil inscritos. Dá uma força aí pro tio Simpson, porque o canal tá miado, cara. Tá parado. O canal bom demais tá canal bosta, cara. Tá horrível. Tá muito ruim. Ajuda aí. Dá aquela força. Compartilha pros inimigos. Fala que o cara é bom demais. Joga pra caramba. Só que não. Então, molecada, vou mostrar pra vocês aqui. É... Uma possível tropa. Possível tropa. Tá aí. Essa tropa que vocês estão vendo aí. É... Deixa eu ver o nome dela. Tá aqui no canal... Tá no... No Clash of Clans Dicas aqui na internet. Aí vazou essa aí, essa super tropa. Vazou a super tropa. Super Arqueira pode chegar ao jogo em breve. Então, galera. Como eu tava falando aqui. Tá escrito aqui, ó. É... Pelo que tudo indica, a Supercell deu alguns spoilers. Do que deve chegar ao jogo em breve. Então, o que acontece, galera? É... Hoje teve uma manutenção no jogo. Hoje, a hora que eu entrei pra jogar, não tava funcionando. Tava em manutenção. Eu acredito. Eu não sei, né? Se vocês... É... Bota lá no... Na minha tela aqui. Então, eu não sei se vocês... É... Viu que hoje tava faltando, tá? E tá chegando o aniversário do... Do... Do Clash of Clans, né? Tá chegando o aniversário do Clash of Clans. Saiu aqui o... O... Essa isquinha aqui, ó. Do... Como é que chama esse moleque aqui? É... Como é que chama esse daí? Deixa eu ver aqui o nome dele. Deixa eu ver o nome dele aqui. É... É... Aí, ó. É o herói. É o rei festeiro. Olha o rei festeiro aí, ó. Rei festeiro. Saiu... Ia dar uma revoladinha só. A bundinha dele ali. Tem hora que ia dar uma... Tem hora que ia dar uma revoladinha ali, ó. Olha lá. Ia dar uma revoladinha ali. Tem hora ali. Entendeu? É... O Simples é bobo demais, cara. Deixa eu ver se a minha astropa tá pronta aqui. Que eu tenho que fazer um ataque daqui cinco minutos. Alexa. Põe um time pra mim pra cinco minutos. Cinco minutos. Começando agora. Aê, moleque. É... Eu tenho uma secretária virtual aqui. Que ela me ajuda. Entendeu? Ela me ajuda. Aí, a hora que tiver pronta a astropa... Hum, tio Sim... Hum, tio Sim... A hora que tiver pronta as tropas... Hum, tio Simpsons. Você está muito sexy. Oi. Ai, ai, ai. Para aí. Vamos ver aqui. Vamos ver a tropa aqui. Então tá. É a nova tropa, então. Seria... É... É... Suposta nova tropa super arqueira. Pode chegar ao jogo em breve. Esse breve, galera, que tá falando aí... É... Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Volta lá. Não é isso, não. Volta lá onde eu tava lá. Eita, nós, viu? Eita, nós, viu? Eu tô com medo desse... Desse breve ser agora. Cara, por que que eu tô com medo? Por quê? Rapaz... Eu nem... Eu nem... Eu nem completei. A minha vila nem tá full ainda. Eu tenho muita tropa ainda pra upar. Lá vem as colocando mais tropa, cara. Eu... Nossa senhora, viu? Eu não aguento mais não, cara. Deixa aí nos comentários aí. Se vocês queriam isso agora. Essa nova tropa agora, tá? Tá aí a... É a super... Super arqueira. Ah, tá. Essa super arqueira aí, molecada. Essa super arqueira aí é daquela super tropa, né? Ah, tá. Uma nova super tropa vazou a suposta nova super tropa. É a rainha super arqueira. Super arqueira. Então, ô, molecada. É... Não é... Eu achei que era, cara. Eu achei. Eu achei que era... É... Que era tropa normal. Mas não, é super tropa. Tá escrito ali. Esse aqui é um... É um site idôneo, né? É um site que... É o... Clash of Clans Dicas, tá? É um site que... Pelo menos tudo que tem falado ali é o que aconteceu, tá? Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. O que vocês acham dessa super tropa que vai sair? Vamos ver aqui quais que eu tenho aqui. Eu... É... Arqueira até que eu tenho, cara. Então, vai botar aqui, ó. A super tropa aqui. Vai colocar uma... Uma arqueira aqui. Ah, bem provável que seja isso. Isso deve sair logo agora. É... Deve sair mais alguma atualização também, cara. Eu acredito que vá sair mais alguma atualização. Ó, falta dois minutos ali. Daqui a pouco a minha secretária avisa. Que eu não sei nem por que que eu pedi ela pra avisar. Queria, ó... Nesse meio intervalo aqui, mandar um salve pra galera do clã. Né? Um salve ali pro Jean Moreira, Marcos Bessa, Gil Parner. É... O Amarelo Bro ali, o Flash, o Bruno, o Duque, Ball Games. É o Tirando Louco ali, o Alex Santo, o Léo, o Gun, o Príncipe, o Sonic, João Faria, Hancock, Mangol, Ferreira e por aí vai. Um salve pra todo mundo aí do clã, tá? Eu vou fazer em breve aqui o... O nosso... É... Visitando Vila aí, ó. Olhando a vila da molecada aí. Então, vocês já vai deixando aí a tag de vocês aí nos vídeos aí. Que hora que eu fizer, eu vou sair catando as tags aí. E vou mostrar no próximo vídeo aqui as vilas de vocês. Vou dar palpite. Se tiver ruim, eu vou falar que tá ruim. Tem que melhorar a vila. Eu vou falar, entendeu? Então, fica esperto. Põe uma vila boa aí. É... Tá aqui. Só faltam 24 pedaços de muro, galera. Só faltam 24 pedaços de muro pra ficar completamente full minha vila. É... E o Rei Bárbaro ali também só falta um nível no Rei Bárbaro, tá? Só falta um nível aqui, ó. Eu tô no nível 74. Só falta um. Mas eu tenho muita tropa pra poupar ainda, né? Inclusive, eu queria... É... Que vocês me dessem uma dica aqui dessas tropas minhas que faltam poupar aqui. Qual que eu colocaria pra próxima agora? Que eu vou pegar... É... O... Aqui só falta um nível aqui no... No Lava Hound. Só falta um nível... Qual que é pra mim deixar full? Lava Hound. É... A máquina de circo ali, ó. O Uber ali, o carrinho. Ou... Tem mais uma que dá pra ir pro full no próximo agora? É o Lava Hound. O carrinho... E o que mais? Parece que tinha uma outra, cara. Não tinha, não. O meu gigante falta dois. O meu gigante falta dois. É... O Lava Hound ou o carrinho? O que vocês acham? Eu ponho o carro no... No máximo ali, ou eu ponho o Lava Hound, né? E depois eu vou focar em outra... Porque eu devo focar no gigante aqui. Pra liberar o gigante também. Né? Aí vamos por aí. Vai, cara. Aí. Tá vendo? A Alexa tá avisando ali que tá na hora de atacar. Alexa, stop. E obrigado. Tá? Vamos fazer um ataque aqui pro vídeo não ficar aquele vídeo, né? É... Só o tio Simpo falando. Põe um fundo musical top. Que o tio gosta de... De música top. Vamos lá. Aê. Vamos ver o que que nós farmamos aqui, moleque. Ó. O baixão tá... Ah, vai essa daqui, né? Essa daqui tá top. Rapaz, mas... Hum... Eu gosto de... De entrar ali por trás. Gosto de entrar por trás. Hum... Tio Simpsons. Ai, se eu te pego, tio Simpsons. Ah, esse negócio de entrar por trás. Hum... Tio Simpsons. Eu vou ter que vir aqui, olha. Vou ter que vir aqui, tentar. Só que aqui é difícil de afunilar, hein? Tomara que não ative ali o... O centro de vila, hein? Vou jogar aqui. Quebrou. Não ativou o centro de vila. Aqui ela tá retangular. É. Vai ser difícil a gente chegar no centro de vila. Mas eu vou tentar... Vou tentar fazer isso daqui, ó. Vou tentar fazer isso, ó. Tá. Vou tentar aqui. Vou colocar o... Colocar o rei aqui. A rainha atrás. Agora eu vou entrar com a minha... Campeã aqui. Isso. Vou entrar com cinco corredores do lado de cá. Vou botar uma aceleração aqui pra ir mais rápido. E uma fúria aqui pra tentar pegar o... Rapaz. Tentar pegar ali o... Nossa senhora. Ah, eu usei errado ali o poder do guardião. Mas tá valendo. Pronto. Consegui ali pegar. Vou jogar aqui os... Servinho aqui pra ver se... Se ajuda ali. Aqui. Vou jogar aqui essa... Pronto. Eu já joguei minhas tropas tudo. Agora eu vou ficar de olho aqui no... No poder da rainha aqui. Que é o único poder que vai... Pode me ajudar aqui, né, cara? Rainha é top, né, cara? Rainha é rainha, né, moleque? Olha só. Esse bobeado ainda dá PT nesse trem ainda, hein? Se der, eu toque a musa do bichão, hein? Bichão. Toque a musa do bichão aqui se der, hein? Porque... Tô... Tô achando que eu vou dar PT nesse trem aí, hein? Tô bem animado aqui com esse ataque meu, hein? Rapaz, é o tio Simples. É mito mesmo, hein? Ah, não. Bomba, cara. Tem uma bomba ali. Ih, rapaz. Se bobear, nós vamos dar PT, hein? Olha. Ah, não, não. O rei tá quase morrendo, cara. O rei não. O guardião ali. Nossa. Abre rápido aí. Vou dar o poder aqui na rainha pra abrir rápido o muro ali, ó. Enquanto as torres bombas estão ocupadas ali com os esqueletinhos. Ah, é PT, moleque. É PT, moleque. É PT, moleque. É PT. É PT. Você é o bichão. O bichão é o bichão. PT ao vivo. Uh! É o bichão, é o bichão. Aê! Ha, ha, ha. É o bichão. É o bichão, é o bichão. Que é essa, moleque? Você é o bichão, hein, doido. Uh! Uhul! É o bichão, doido. É o bichão, doido. Ha, ha, ha. É o bichão mesmo, então. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo, então. É o bichão. Você é o bichão. Aê, molecada. É o bichão, moleque. Ha, ha, ha. Que isso, quem sabe faz ao vivo, cara Quem sabe faz ao vivo isso daqui, moleque Quem sabe faz ao vivo Alexa, time 16 minutos pra mim 16 minutos, começando agora É aí, daqui 16 minutos eu ataco de novo Viu só, quem sabe faz ao vivo, molecada Tinha um simples, não edita, eu gravo aqui ao vivo Foi um PTzão ao vivo ali Ah, mas a vila é fraca, cara, mas não edito Eu não edito, é, a vila é, eu peguei uma vila boba lá É, aí ó, aí ó Já chega aí, ó, metendo o dedo do like E é isso aí, galera, deixa nos comentários Qual super tropa vocês queriam que saísse aqui, tá? Beleza, e deixa a tag da vila suas Que eu vou fazer um vídeo mostrando, analisando vila dos inscritos Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Valeu, molecada!